...sistema que vai necessitar também do juventud. Um detalhe que é fundamental nós falarmos aqui. Já foi comprovado, tá? Os professores sabem disso. O sistema biológico, o animal que entra ali, adivinho, ele tem uma imunidade muito maior do que o outro adivinho, inclusive, não deve escapar. Eu estou dizendo que não tem nada. Eu estou dizendo que o ponto positivo do sistema biofólicos é você ter um nível de mortalidade muito menor quando você compõe ele no bem de escavado. Nós temos uma empresa Alphavish, você está o nome aqui, pois nós montamos lá o biofólicos. Nós estamos fazendo lá um milhão de jubil no biofólicos, o que faz melhor do que ele. Antes do biofólicos, ele tinha até 15% de mortalidade com os outros adivinhos que ele tinha, com os outros juvenis, desculpa, que ele tinha e ele comprava de outro fornecedor. Ele começou a fazer seu próprio juvenil, através do box, automaticamente ele teve a mortalidade do box. que foi, e lá nos tempos determinados, o pessoal faz toda uma análise e foi determinado que essa unidade daquela água biológica, que a gente trabalha com uma carga românea, com uma carga biológica, com a outra área da água, isso faz com que ele mantenga uma unidade altíssima, que dá uma segurança para você produzir posteriormente. lembrando que quando você pensa em crescimento, quando você pensa em resultar a lei da genética, você tem que fazer uma formação de cartaz de uma excelência.